Galera, muito bom dia, já vou começar o dia aqui pedindo desculpa pelo sumiço da madrugada, tá? O que que tá acontecendo por aqui? As forças policiais, a inteligência da polícia rastreou aquele celular do Lázaro, né? E encontrou uma página fake que está sendo utilizada por ele em nome de Patrick, onde ele usa pra poder obter informações em grupos, notícias, certo? E também provocar a polícia. Ou seja, lá tem uma publicação que ele fala que não volta dentro de uma viatura, e sim dentro de um IML. E como eles têm uma noção de onde o Lázaro está por conta da operação, por conta dos dois detidos e tudo mais, o que que acontece? Eles estão usando com maior intensidade o drone. O drone da Receita Federal que capta movimentos, que capta a questão da temperatura e tudo mais. Então ele tá sendo utilizado demais, e ontem já teve uma suspeita de ter sido o Lázaro. Pra quem não entendeu a imagem, eu postei nos stories daí. O drone visualiza uma pessoa sozinha no meio da mata, e logo em seguida essa pessoa corre e entra numa gruta. Aquele lugar que a pessoa some é uma gruta, a polícia foi lá e já constatou. Então, estou aqui no Distrito Girassol, eu vim pra motel descansar um pouquinho pra ficar zerado, pra conseguir acompanhar o batidão, né? E agora eu vou voltar para o Distrito Policial, obter informações de onde estão sendo realizados os trabalhos, vou para a frente da fazenda, porque a imprensa é autorizada a ficar, porque lá na frente da fazenda, as notícias vêm de uma forma mais fácil. Quando acontece, a gente já fica sabendo, possivelmente tem internet e eu já passo pra vocês. Beleza? Então assim, agradecer demais, mais uma vez, a presença de todos, todo mundo que está chegando por aí, muitas notícias, muitas informações, e agora vamos começar o trabalho por aqui, no Distrito Girassol, em Cocauzinho, Goiás. Pra quem não entendeu, a polícia rastreou o celular do Lázaro, aquele aparelho, e descobriu que ele tem uma conta no Facebook, e nessa conta ele utiliza pra obter informações e também provocar a polícia. Nenhuma das provocações é onde ele fala que só volta dentro do IML e não de uma viatura.